E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, como também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se em pé na congregação de Judá de Jerusalém. Aí Josafá vai orar e eu acho isso aqui lindo demais. Eu só vou destacar alguns versículos, mas depois vocês meditam em toda a oração dele. Toda a oração dele é tremenda. Ele vai orar ao Senhor. Deus de nossos pais, és tu Deus nos céus. Dominador sobre todos os gênios, dai gente da tua mão a força e poder. Não há quem possa resistir. Não lançaste tu fora os moradores da terra. Ele começa a orar ao Senhor, falar do poder de Deus. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Presta atenção aqui. A oração de Josafá é baseada em conhecimento bíblico que ele tem. Ele tem conhecimento da palavra. Eu não vou ler tudo aqui, mas você vê ele citando os pais. Abraão. Ele está falando aqui de herança. Que herança foi essa? Foi prometida a Abraão. Vem sobre Isaac, sobre Jacó. Ele está falando sobre a terra. Aqui ele está revelando o motivo pelo qual os três exércitos queriam entrar em Jerusalém. Os filhos de Amon, os Amonitas, os das montanhas de Seí, Moabita. Eles queriam entrar na cidade para tomar a terra. Queria a terra de Jerusalém. Aí Josafá está dizendo, essa terra aqui é nossa. O Senhor nos deu por herança. E nos fizeste herdar. Então ele está falando de algo que ele tem conhecimento. Das promessas que Deus fez desde a época dos seus pais. Abraão, Isaac, Jacó. E estão querendo nos lançar para fora da tua herança. Em outras palavras, eles estão dizendo. Senhor, eles querem a terra. Eles vão nos matar, mas eles querem a terra. Eles querem um local. Eles querem essa herança. Eles querem essa herança. Eu não saltar. Eu não me athlete, mas eles querem estar tudo maisignon com a terra. Obrigado. Você pode ouvir me wheelá там. Eu também vou enfrentar seusorpos. Eles querem suporhar. Querem a terra, mas o que é seu ninguém vai tomar. Querem a terra, mas o que é seu ninguém vai tomar. Agora, por que eu tenho que jejuar? Por que eu preciso jejuar? Por que há uma necessidade do jejum? Por que? 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 Por que você só fica sensível às coisas do Espírito quando você mata a carne? Por que? 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 Porque aquilo que é de Deus não vão tirar da sua vida. Por que? Por que?